MÚSICA Continuando aqui a nossa invasão ao fra Bem, vamos ver aqui, sim. O que é que vai acontecer? Qual é o秘密 que está隠ado? Eu estou feliz de estar aqui. Mas, mas, como é que vai acontecer aqui? Mas, se você for com esse passcode, Qual é o homem que está aqui? O que? Não parece que não é Nokia. Espero que não. Bem, vamos lá. Por favor, vamos procurar a casa. Ah, é verdade. Não, é verdade. Aqui é o lugar do top secret do Cami-Siro. Porém, não se preocupe, Não se preocupe, Não se preocupe, O que é que vai acontecer? Meu Deus. É sério isso? Mano. Bruh. Bruh. É um diário ali. Eu quero, eu quero ler o diário. Tá, vamos logo. Hã? 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 Também. Hã? Hã? 马 Com dois, você está tudo bem? O que aconteceu, Kyoko? Parece que há uma ruptura. A ruptura? O que foi? Foi uma ruptura da ruptura. O... O que foi? Não basta, eu tenho dois, três! Não... 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 Kamishiro está agora em serviço de serviço de Eden. O motivo é que ele está anunciando que o acesso a um acesso de hackers. Ah, sim, sim. É uma dúvida que você está em seguida. Ah, isso é... Que? Ah? Ai, caralho... Isso é uma coisa que eu acho que é o que é? Você tem que ter um vídeo de um banco de um ataque de um ataque para a ser um ataque É muito ruim, né? Eu acho que é que tem que ter um médico que tem um problema E eu acho que não tem que ter um problema E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Que querem que a gente tem que ter uma coisa que você já tem de fazer Você... Você não vai se cair de falar por favor O que é isso? Eu acho que é uma coisa melhor para me fazer um bom trabalho, né? Se você quer viver com um grande, não se torna mais rápido. Lié, você pode me esquecer de esquecer de esquecer de esquecer. Não é só... É um... É um... É um... É um... Mas... É... Se não for que uma medicina É um problema Não é um problema Não é um problema É um problema O que é isso? É muito difícil Tia-san... Você é uma pessoa... Não... 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 Eu... 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 Ei... É muito obrigado A Belém Ela está Ela está A Lu... Ela está E Ela está Caralho que medo Desculpe. E aí E aí? O que é que a gente vai fazer? Akemi? Claro! Não é isso. Devemos at這個是... A gente já fez... Sim. Eater-feira foi uma coisa que ela fez, não é? Não, não é? ou não aí 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 tudo tem é é tudo é 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 Vamos lá, Akejiu. Você viu aqui, né? Aquele homem. Eu me lembrei de fazer isso. Eu não tenho medo de fazer isso. Não tem nada de fazer, não tem nada... Uhhh... Eu não sei o que é isso... Ah, é o敵? Ah, é o敵? Onde está o que? O que foi? Ah, sim... O que é que... O que é que ele está sendo criado de uma série de informações? O que é que ele está sendo criado? O que é que ele está sendo criado? O que é isso? E se não se conectar com a tronco, não se conectar com a tronco de tronco. Entendi. Vamos voltar ao trabalho. Vamos voltar para a casa. E aí Hum. O que foi feito foi feito com um padrão, mas o que foi feito antes? E aí? O que está dentro? O Paradaís Lost計画 Hum? O Paradaís Lost計画? É, você tem que ouvir? É, eu acho que é isso mesmo. Esse é o meu primeiro e-mail. Como se sabe, o Cami-Shiro, ele está controlando o projeto de digital wave. O que é isso? O que é que o Cami-Shiro está criando o Cami-Shiro? Não, o Cami-Shiro parece ser um erro. O Cami-Shiro é o resultado do Cami-Shiro. O que é que o Cami-Shiro é o que é o que é? O que é que o Cami-Shiro é o mesmo que o Cami-Shiro é o mesmo. Então, o Cami-Shiro é o mesmo? Não, mas não foi o caso do Cami-Shiro. O Cami-Shiro é 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 o caso do Cami-Shiro. Sim. O que é ele? Isso é uma questão de pesquisa de pesquisa agora. Não posso acreditar. Há 8 anos atrás, o inimigo de Edens foi lançado. Porém, ele está sempre escondendo a informação e o Edens continuando. Eu não posso acreditar nisso. Eu não posso acreditar nisso. Essa informação é relevante. Você pode compartilhar com o Matayoshi K.J. O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Ah... O que é que... O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Ah... O que é que você quer dizer? O que você quer dizer? O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? É uma coisa que você quer dizer. É uma coisa que você quer dizer. Ah, é isso aí. Não é o meu poder. Não é nada. Obrigado por você. Eu me desculpe. Não, não, não... Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Eu... 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 Eu queio que você quer dizer. Eu te acho que você é ouvido. Eu sei que o meu pai tinha deixado. Eu era um amigo de um pai da Aden. Ele tinha na verdade sobre isso. Ele tinha que me bloquear ou deixar na boca. Ele tinha que me dubientar. Ele, você... Ah... Porque o meu pai é naquele夢 do mundo que você conhecesse suas espas. Eu sempre perguntei. Ele... Eu não sei o que você deve ser realmente. Ai Jesus... Corre! Corre! Ai meu Deus, ela vai matar ele... Obrigado. Ah... Eu posso te perguntar uma coisa? Você quer voltar para o seu corpo? É assim... É assim... Não... Dizem-lo, você está... Não disse... Eu disse que... Não disse que... Não disse que... Não disse que... Não disse que... Então... Eu... Não disse... Existe... está... Eu não entendi... Isso para o meu mesmo caminho... Ele já entendeu o que aconteceu Ah, por favor Já terminei o outro capítulo? Na moralzinha? Ah, não, não, não Ah, bom Meu amigo me mostrou esse quadro Que recente chamado Arabian Nightmoon Caralho Bem Vamos ver mais o que tem que fazer Ok, tipo I said not to worry about it But how do you think Nock is doing? She's still looking for allies in Kowloon Então tem que ir pra Kowloon procurar ela Tá, enquanto isso nós temos 5 casos aqui Temos um amarelo 3 azuis 4 azuis A gente só teve um caso Até agora do DLC Temos áreas verdes Que são meio que inúteis Mas vamos procurar pela Nokia Pra começar Geralmente ela tá no Galacta Park Então, né Vamos procurar lá primeiro Eu não lembro Eu tô com É, eu tô com mais ou menos SP nele Bem, eu não quero arriscar E como, tipo Não foi tanto tempo de vídeo Acho que foi uns 10, 15 minutos Eu não Acho que seja a melhor ideia Tipo, já terminar o vídeo Eu quero Prosseguir mais um pouco A história Mas primeiro fazer isso Óbvio, né Vem aqui Recovery Pode sair E boa Vamos, vamos ver O que a gente tem que fazer Tá de Pensando bem Acho que eu vou deixar Pra procurar Procurar a Nokia No próximo vídeo Vou deixar esse vídeo aqui Mais curto mesmo Só com Termino lá Do vídeo passado Que Eu ainda tenho que fazer Algumas coisas Hoje Eu vou ter que Provavelmente sair daqui a pouco Pra resolver isso Então, né Mas O vídeo vai estar parando por aqui Então, galera Se você gostou do vídeo Deixe aquele gostei Aquele favorito Para ajudar a divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Pra poder estar melhorando Para os próximos Também deixe aí Qualquer dúvida Em relação a série Canal e por aí vai Se eu souber Eu estarei respondendo Também se inscreva No meu canal Pra estar dando aquela ajuda E estar recebendo As atualizações Nessa timeline do YouTube Mas é isso Então, galera Valeu Falou Fui